E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de PUBG Lite O vídeo de hoje tá espetacular, mais uma custom atualizada E essa custom aqui tá carne de pescoço, beleza galera? Eu tenho certeza que vocês vão gostar, quero deixar os créditos pro meu camarada John Passa lá no canal dele, o primeiro link na descrição dá a moral lá, beleza galera? E outra coisa, uma dica que eu dou pra vocês aí Quem for copiar essa custom aqui, dá os créditos pro John O link do canal dele tá na descrição aí e coloca na descrição de vocês aí Nada mais justo, o cara tá querendo ajudar a gente E cada vez melhor esse jogo tá ficando top Pra mim aqui tá maravilha, não sei pra vocês aí, beleza? Eu vou tá passando pra vocês o que que veio nessa custom aqui Logo depois que eu fazer os testes todinho aqui, tá galera? Instalar a custom aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que veio nela Então presta atenção no vídeo, se liga, vai dando pausa, beleza? Então é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer É baixar esse aplicativo aqui na Play Store, tá galera? Pega o nome aí, ó, é SFileXplore Foca nele aí, vou botar pra abrir aquele aqui Show de bola, é muito simples como você vai instalar a custom aqui, beleza? Brota o like de vocês, esse vídeo merece muito like Eu não sei porquê os vídeos de PUBG tá pegando poucos likes aí Já que, porra, tô trazendo várias notícias top pra vocês Pra melhorar o jogo pra vocês E a galera tá dando feedback maneiro, beleza? Então vamos lá, agora a gente vai em download aí Eu vou deixar o link na descrição também pra baixar a custom, tá galera? Que é essa daqui, ó Tá vendo aqui, ó, custom atualizada Vou pressionar aqui, ó Marcou, ficou verdinho, você vem aqui no sinalzinho de mais Beleza? Aí você vem aqui, ó, extrair para Tá beleza? E dá um ok, beleza? Dá um ok aqui, show de bola Ela já veio aqui, ó, tá vendo ali? Marquei de verdinho ali, show de bola Vou voltar aqui que você vai abrir ela aqui, ó Vai abrir custom atualizada Você vai pegar esses três arquivinho amarelo aqui, beleza? E você vai dar um copiar, beleza? Copiou aqui Voltou, voltou, voltou Agora nós vamos na pasta Android Vamos na pasta data E agora nós vamos procurar o arquivo do PUBG Lite, tá galera? Vamos esperar aqui aparecer aqui, ó Tá vendo aqui, ó Com.tencent.iglite Cliquei nele Vamos em File, beleza? Vamos em UE 4 Games Vamos em Shadow Vamos em Shadow novamente Vamos em Save E vamos em Config Beleza? E depois Android Aí aqui a gente vai apertar um colar Beleza? Então a gente vai subscrever aqui em cima das outras pastas Aí, beleza? Vamos lá Vamos lá, show Fez isso, a gente volta aqui na disciplina Devagarinho, beleza? E agora a gente volta tudo aqui E vamos de novo em Download, tá? Volta aí, tuba Beleza? Voltou aqui Beleza? Agora nós vamos em Download de novo aqui Vamos em Custom Atualizada Custom Atualizada aqui Vamos pegar esse arquivinho Pé cinza aqui, ó Active.save Se liga Copia ele Volta 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 Vamos na pasta Android, beleza? Vamos na pasta data Vamos pegar o jogo Tá lá embaixo Tá? Vamos na pasta do jogo, beleza? Com.tencent Beleza? Clica aqui Show de bola Vamos em File Vamos em UE4 Games Vamos em Shadow Vamos em Shadow novamente Vamos em Save Agora Config, tá? Galera Presta atenção aqui Nós vamos em Save Game Ó Save Games, tá? Aqui, ó Cliquei aqui, ó Save Games Ó Vamos colocar um colar aqui Que a gente vai subscrever aqui A paradinha aqui Feito Feito, beleza? Agora eu vou ler pra vocês aí Que que veio de bom nessa custão aqui E nós vamos entrar no jogo Tá maneiro? Então vamos lá Vamos que eu vou ler aqui pra vocês aqui Pera aí rapidinho Então Que veio de bom nessa custão aqui Que ele tá mexendo todos os dias Ele tá trabalhando em cima disso daí, ó Taxa de quadrado aumentada Lag removido Shadow distância aumentada em 200 Shadow qualidade aumentada Renderização aumentada a 200 de distância Otimização Taxa de FPS a 60 Gráficos HD Presta muita atenção Gráficos HD apenas em GPU Adreno, beleza? Se o teu smartphone não for Adreno Você não consegue colocar em HD Tem como colocar em HD Utilizando um aplicativo, beleza? Que tem como burlar e fazer o teu telefone Como se fosse uma Adreno, tá? Se vocês quiserem que eu traga um vídeo aí Brota o like aí E bota assim Hashtag Tuba Mostra como muda a Adreno aí, beleza? E resolvido o bug de backup da custão Tá maneiro? O que a gente vai fazer aqui? Vamos entrar no jogo agora aqui Vamos lá rapidão entrar no jogo aqui Cadê? Cadê o jogo, Tuba? Vamos lá Vamos entrar no jogo aqui Vamos ver Que que tem de bom pra gente aqui, tá galera? Vamos esperar aqui, ó Vamos esperar O jogo tá abrindo Devagarinho aqui no Mildim, tá? No Mildim Essa explicação foi um pouquinho mais demorada, tá? Porque Foi bem mais trabalhada pelo John Beleza? Então vamos que vamos aí Que a parada vai ficar top Topzera mesmo E vamos que vamos aqui Deixa eu aumentar o volume aqui Cadê? Pelo menos saiu o som do jogo, né? Pelo menos saiu o som do jogo Já que Eu não tô comigo Eu não tô com fone de ouvido Eu tô gravando A tela do meu telefone E tô gravando No PC Pelo microfone Beleza? Vamos lá Pegar uma moedinha aí, ó Show de bola Ó, já tô vendo Uma parada bem melhor aqui, ó Tá bem melhor mesmo Vamos lá Vamos lá Aperta aqui, ó Show Vamos botar um Um solo aqui Vamos apertar Vamos aceitar essa galera aqui Vamos aceitar Tá aceitando geral, hein, galera Só me adicionar aí Beleza? Show de bola Tô fechando aqui Fecha aqui, tuba Vamos ver quem tá online aí, ó Tá Gilberto Reserva, pá Mas eu vou fazer uma solazinha aqui, ó Não vou jogar ela completa Quero só mostrar pra vocês Como que realmente tá a brincadeira aí Valeu? Então vamos lá Vamos botar um inicio aí Cara, tá top demais Agora vamos ver dentro do jogo aí Meu celular tava travando bastante Eu preciso formatar meu telefone Mas como eu tô com o jogo Baixado aqui Cheio de arte mãe aqui Eu não consigo Formatar, entendeu? Olha isso, galera Olha essa imagem Olha o caminhão aí Como tá Olha a árvore Olha o céu boladão Olha aí de longe Como é que tu vê o boneco, cara Olha como tu vê o boneco Como tá lindo Vamos dar um mortal nesse otário aqui Vamos dar um mortal nesse otário aqui Vamos lá Opa, ele saiu na hora Pipoqueiro da porra Pega ele Vamos pegar ele por trás aqui Só no cucurucu Só no cucurucu Ha, 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 moleque Tá show, cara Tá show mesmo Tá bonito aí Ó o avião Como é que tá, ó, galera Ó Olha isso Como que tá lindo, cara Olha Melhorou bastante aqui, ó Tuba tá gostando, tá? John, tá de parabéns Sempre trazendo as paradas aqui Em primeira mão aí, ó Olha isso Caraca, mano Vamos ver o mapa aqui Como é que tá aqui o mapa Olha o mapa como é que tá também Tá maneiro aí, ó Tô curtindo demais, beleza? Então vamos lá Vamos esperar o avião levar a gente aí Pra onde o avião quiser levar a gente A gente vai chegar perto da água lá, tá? Pra gente ver como que tá lá na água também Ver se que melhorou aí Entendeu? Várias coisas Eu trouxe Há dois dias atrás É, dois dias atrás Uma Tem um candango caindo aqui junto comigo Aqui Uma custom nova E agora Essa daqui tá mais completa, tá? Então sempre eu vou tá trazendo pra vocês Que sempre ele vai tá melhorando o jogo, tá? Pode ficar tranquilo Que não tem ban Tá? Tá autorizado pela Pela empresa Ele manda mensagem pra ele lá Se pode mexer na custom Entendeu? Pode ficar tranquilo Que não tem nada de errado no jogo Beleza? Não tem nada de errado Ah, vai dar ban Pô, a galera fica aí Falando um montão de coisa Que vai dar ban Essas paradas aí Mas pode ficar tranquilo, tá? Ó Cara, olha como está lindo isso aqui, cara É só eu que tô vendo isso Ou vocês tão vendo também Como melhorou bastante, cara? Olha isso Que isso, moleque Que isso Opa Eu tô tão Eu mexendo a sensibilidade aqui Que ela tá até Balançando mais Mas aí Não tem nada a ver com Com a parada da custom Não, tá, galera? Vamos lá Vamos pular aqui, ó E vamos ver Vamos ver aqui no mar Como é que tá aqui no mar Beleza, ó Vamos lá Vamos lá Vamos cair aqui nesse mar aqui Vamos dar um mergulho Uh 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 Moleque Show de bola Sobe aí, tuba Sobe aí Já, ó Tá maneiro, ó Tá maneiro Ó, ó, ó Ó A natação Tá maneiro Tá top, galera Tá top Vamos ver aí Se a gente consegue Encontrar alguém aí De zoeira mesmo Pra gente morrer mesmo E vamos lá Vamos lá Vamos botar um Vamos botar um correio aqui Vamos com tudo Porque A cobra vai fumar aqui, galera A cobra vai fumar no jogo aqui A cobra É Sabe como é que o tubarão É nervosão, né? Vamos lá Vamos direto pra lá Que se aparecer de repente Vai, vai, deve aparecer Geralmente Aparece bot no comecinho, né, galera? Geralmente É uns botzinhos que aparecem Mas o jogo tá melhorando demais, cara Demais mesmo Com Vários players jogando, beleza? Vamos lá, ó Vamos lá, cara Olha isso Como tá A renderização tá mais top Entendeu? Tá mais perto Aí a renderização aí Vamos botar a nossa arma na mão aí Vamos ver se estamos com mira Não estamos com mira Tá? Não quero pegar nada Nada mais, tá? Olha isso Como tá Ó Ó como tá lindo Ó Olha isso Pô, já como dá pra matar na água, né? Você entrar na água e E matar os candango, né? Vamos lá Vamos lá Vamos ver se de repente a gente acha alguém Eu vou nem pegar carro Caraca Tá topzera demais, cara Tá topzera demais Então, galera Nós não achamos ninguém aqui Eu vou encerrar o vídeo aqui Valeu Porque Não achamos ninguém, né? Essa é a grande verdade aqui Tomou na meiuca aqui Entendeu? Não tô escutando tiro Tô escutando nada Geralmente Geralmente Tira o tiro top, galera Viu? Ele deitou boladão Com medo de tuba Valeu, galera Espero que vocês tenham gostado aí Brota o like Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau